Pessoal, tudo certo por aí? Mais um vídeo aqui no canal do FUG E hoje, ó, já tô vestido aqui de vitória e já cheguei, tá? A gente vai acompanhar aí a primeira rodada do Campeonato Capixaba Vitória do Espírito Santo, né? Vitória Capixaba e Estrela do Norte Primeira rodada aqui no Estádio Salvador Costa Então vem comigo depois da vinheta, vamos conferir tudo desse jogão Pessoal, já tô aqui no estádio, paguei aqui, ó, R$25,00, vocês dá pra ver aqui, ó R$25,00 na minha entrada por estar com o uniforme do Vitória, né? O preço na inteira é R$50,00, achei bem caro, né? Mas faz parte E aqui é legal que o Campeonato Capixaba tá sendo patrocinado pela Super Match Que é uma casa de aposta que tá patrocinando o São Paulo, inclusive, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui do estádio, cabe três no Pessoa, tá? O estádio Salvador Costa e tá com um projeto aí de expansão Vou mostrar depois ali pra vocês aqui, ó Ali já tá pra aumentar, né? A arquibancada e vai, projeta pra ter bem mais, né? Ali pra completar mais essa primeira parte aí nesse ano, né? Então vamos ver aí, mas está já muito bem cuidado, bem legal, um clima bem familiar Então top demais! O que eu penso pro jogo, não sei se vai dar pra ouvir muito bem, mas o Vitória aí investiu bem esse ano Tá com um time até melhor que da Série T, mas enfrentou o Estrela, que é treinado pelo Ney Barreto Que treinou vitória na Série T, né? Mas assim, ó, time com menor investimento, Vitória favorito Vou pegar pré-jogo, over 4,5 cantos do HT, né? 5 cantos nesse primeiro tempo aí, 1 unidade E quero buscar vitória do Vitória, o ML Vitória aí no ao vivo Acima de 1,80, tá 1,60 pré-jogo Quero buscar aí acima de 1,80 Acho que dá pra buscar bem aí, torcer pra não sair um gol no começo do jogo Porque tem muitos canteios, né? Mas é isso, essa é a ideia pro jogo É isso, essa é a ideia pro jogo O que é isso? 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 O que é isso?